Música Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim, me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor em muitos lençóis Só eu e você Linda, conte a mim teu segredo Pro meu sonho, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim, me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor em muitos lençóis Só eu e você Só eu e você Oh, minha Vem, faz parte de mim É diferente O que mais ninguém faz O que mais ninguém faz Faz parte de mim, me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor em muitos lençóis Só eu e você Linda, conte a mim teu segredo Pro meu sonho, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista, meu futuro em teu corpo E me ama, como eu amo você Linda, conte a mim teu segredo Meu sonho, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer O que mais ninguém faz Vista, nós não queres Vou lutar Vista, meu futuro emك Veja como